Se é daquelas pessoas que fica com uma dor de cabeça cada vez que pensa como se escreve agora de forma correta em bom português, então relaxe, porque chegou o livro que o ajuda a descomplicar. Falar e escrever em bom português sempre foi uma preocupação que foi ganhando cada vez mais espaço no Bom Dia Portugal, não é? Sim, porque eu também tinha dúvidas, e muitas, e a certa altura estava no meio da selva, em Cabinda, e surgiu-me uma dúvida sobre como escrever uma determinada palavra. E pensei, bem, se eu tenho essa dúvida também, estas dúvidas são comuns a quem nos vê e nos ouve do outro lado. Aquilo que mais me mete confusão neste momento ainda é escrever os meses do ano em letra minúscula. Todos fazem do Bom Português um desafio, os pais querem orientar os filhos, os avós aprenderam a escrever e a ler de noutra altura, e agora juntam-se todos para se ajudarem uns aos outros nesta nova conquista. Em termos gerais, acho que o acordo ortográfico é bom para a crise, porque economiza das consoantes. Nós, as carcaças, os mais velhos, é que vamos ter aqui alguma resistência. Por mim, não há resistência nenhuma, sou um fervoroso acordo de fã deste acordo ortográfico. E até já podemos dizer, bué, fixe. Bué, fixe. Bué, bué. Bué, erés. A língua portuguesa é sempre traiçoeira. É, como dizia a fulana de pessoa, é um império por descobrir.